O Acadêmicos de Vigário Geral foi a segunda escola a se apresentar nos ensaios técnicos da série Ouro, no sábado, dia 28 de janeiro de 2023. Fundada em março de 1991 e atualmente presidida por Elisabeth da Cunha, a tricolor da Zona Norte pisou forte na Sapucaí, mostrando que vem focada na disputa da única vaga de acesso ao grupo especial. Após dois carnavais com críticas sociais, em 2023, a Vigário Geral vai apresentar um enredo leve e inocente, desenvolvido pelo trio de carnavalescos Alexandre Costa, Lino Salles e Marcos Duval, a fábula infantil, a fantástica fábrica da alegria, narra a vida de um menino criado na comunidade da escola que sonha em realizar todas as suas fantasias. Oi gente, boa noite. Estou muito feliz, a Vigário vai vir muito bem. Eu fui convidada já tem três anos na escola e esse ano eu tenho um novo desafio. Eu viria sempre no Abre Alas e esse ano eu vou vir no terceiro carro e me aguardem, vocês vão adorar. Décima colocada em 2022, a Vigário Geral iniciou seu ensaio com a apresentação da Comissão de Frente, comandada por Anderson Big, coreógrafo com vasto currículo e passagem por várias escolas tradicionais. É, bem, o desafio tá aqui ó, contornar aqui nossos meninos suburbanos aí ó, essa galera aí boa, essa galera que eu brigo, eu xingo, mas eu gosto e fizeram um bom trabalho hoje. E na avenida, junto com o meu assistente também que tá aqui, Ricardo aparece aí, a gente vai, como é que eu posso dizer, atiçar a memória afetiva. A nossa brincadeira é uma coisa que todo mundo já viu. Aguarde, você vai gostar. Diego Jenks e Tainá Teixeira formam o primeiro casal de Mestre Salle Porta Bandeira. A dupla, que perdeu apenas dois décimos nos quatro módulos do julgamento no ano passado, vai para o seu segundo carnaval defendendo o pavilhão tricolor. O resultado foi muito positivo, gostei bastante do ensaio, eu curti bastante. Eu parecia aquelas crianças que vão para a Disney, né, primeira vez. E o intuito do trabalho para esse ano é exatamente esse, que todo mundo possa brincar, se divertir e ser feliz na vigário geral, na bateria Singapur também. Mestre Luígue Silva comandou os ritmistas da bateria Swing Puro, que teve à sua frente Edlin Oliveira. A rainha vai para o seu terceiro desfile brilhando com a bateria de vigário. Gente, eu só trouxe só a infantilidade mesmo, a brincadeira, que é isso que o enredo tá falando, né, vamos brincar, vamos ser alegre, e nada mais justo da gente fazer aquele ensaio alegre com criança, né, porque não adiantava nada a gente fazer o ensaio se não tivesse criança, não é verdade? É a fábrica da alegria, né? E eu venho representando esse ano a alegria de vigário geral, a rainha da fábrica da alegria, eu represento a alegria. Destaque para o intérprete Tentém Júnior, indo para o seu terceiro carnaval na escola, e comandou o carro de som com versos do samba-enredo de autoria dos compositores, Davi Imperador, Fábio Turco, Júnior Fionda, Kelly Grande Rio, Marcelinho Santos, Marcelo Adner, Orlando Ambrósio, Romeu Almeida, Silva Aleixo e Tentém Sampaio. A escola passou com a energia maravilhosa, já era esperado, né, a gente tem um grande samba, minha comunidade sempre surpreendendo, cantando muito, sabe como é difícil fazer carnaval no grupo A, mas a gente sempre está na luta, pisando com o pé direito, pensando positivo, e na vontade de buscar um bom resultado no dia do desfile, hoje foi o nosso treino, eu acho que a Sapucaí entendeu a mensagem, a arquibancada respondeu, vamos aguardar agora o nosso desfile, vencer criança na minha vigária geral. O Acadêmicos de Vigário Geral será a terceira escola a se apresentar no primeiro dia do desfile da Série Ouro, sexta-feira de carnaval, 17 de fevereiro de 2023. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Oferecimento TCA Produtora, tudo para lives, gravações e aluguel de equipamentos. E T-Eventos, 12 anos de experiência em projetos nacionais e internacionais. Vem com a gente, Carnaval é no CN1.